é isso aí é isso aí mano não vai acabar esse triângulo não pode desanimar não mano entendeu pode desanimar não já que é bom embora e aí esse menino tá desanimado e eu também mano dá uma olhada na minha cara mas aí vamos e venhamos né meu já estamos um certo tempo aí aí devido a outras oportunidades de trabalho aí entendeu uma porque eu tô chegando agora mais ou menos aí já tá ciente que eu falei que é da responsabilidade em outros campos mas primeiramente prioridade aqui primeiro certo aqui nós vamos conseguir acabar aqui aqui é a cola aí tem tempo pra caramba velho aí sabe que é o seguinte acho que eu vou acabar essa massa aqui ó aquela massa ali ó acabando aquela massa ali vou mostrar pra vocês uma vez acabando aquela massa vou fazer só as marcação a terra que ela vai perder um dinheiro um dia jogado fora e se um dia ela fazer falta coisa não vai precisar então um dia não vai perder um dia mas por outro lado ainda vai ficar com dinheiro no bolso também tem suas vantagens e suas desvantagens né meu é que a gente vai como vocês vêem ó ainda continua na etapa 3 a cozinha tá pra cozinha não acabando essa cozinha tchau essa casa é um mistério tchau se viu ei acontece os negócio anormal aqui tchau acontece os negócio anormal aqui tchau acontece é assim ó que é é é foda é foda é foda é foda ai nós ta desanimado ai meu se essa marca é marcia vai é foda é foda é foda é foda na base da Marcia. É. Aí, como dá pena chegar, mano. É, mas é o seguinte. Gaguejando. Ele não, ele não, ele não. Ele não deixa eu falar, mano. É que nós estamos aqui acordando, entendeu? A assassina está meio lenta ainda de estar correspondendo a mensagem para vocês. Mas enfim, rapaziada. Ideia verítica agora, entendeu? Satisfação é toda nossa. Não está aqui, mas um dia de trampo. Entendeu? Está complicado? Está complicado sim. Mas é o seguinte. Fé em Deus. Até o dia 10, mês que vem. Ele há de querer. Nós vamos estar terminando esse trabalho aí. Dia 10? Dia 10. Dia 10 que vem? Não vai poder viajar. Não vai poder viajar. Temos que ser realistas. Não vamos poder viajar. Agora é proceder de sujeito homem, entendeu? Temos que ser realistas. Você está entendendo? Mas é o seguinte. Menos mal. Porque se nós fôssemos para essa viagem, nós já estaríamos voltando super cansados. E nesse cansaço, nós não iríamos estar rendendo aqui. Entendeu? Então, acho que é nada mais justo do que nós estarmos aqui, né? eu vou falar o próximo. Não quero ver. Eu estoumembro.